Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora, diz aí que você vai fazer. Converse também com seu filho sobre drogas. Funcionou na família do Sandro e vai funcionar na sua.